Desse valor aqui, nós temos 954 milhões de reais que deve-se a dividendos declarados, nós declaramos há cerca de dois anos atrás e ainda não tinham sido pagos. Nós pagamos agora esses dividendos, nós convertemos esses dividendos em mútuos com os acionistas. Então, de fato, já tinha uma rúbrica nossa de balanço, como dividendos declarados a pagar, e agora eles foram convertidos em mútuos. Então, de fato, não é um item novo na nossa contabilidade, não é uma dívida nova. É a mesma mudança de rúbrica que passa a ter uma característica considerada como dívida. De fato, excluindo isso, e nós damos esse disclosure, essa abertura de dados, nós damos essa abertura de dados nas nossas demonstrações e que demonstra lá que, de fato, nós somos um grupo que tem mais caixa do que dívida.